Chegamos no grande dia, a grande final da Carabao Cup. Se eu não me engano, a gente venceu a última Carabao Cup em cima do Manchester United. Se eu estiver errado, me corrija por favor. Eu sei que chegamos em mais uma final e queremos levar o título. Antes, vamos ver aqui como é que foi o Manchester e também o Yoshi FC. O Yoshi entrou na fase 2, venceu no pênalti o Burnham Alphi por 3x1. Foi para a fase 3. Na fase 3, acabou vencendo o Southampton por 2x0. Na fase 4, eliminou o Conventry City por 2x1. Foi para as quartas e tirou o Fulham por 1x0. Semifinal, venceu no agregado por 3x2. Espera aí, está dando agregado para o Liverpool, mas a gente está na final. A gente venceu, isso eu tenho certeza, eu lembro. Mas está estranho, ficou estranho ali, agregado 3x2 para o Liverpool, bugou. FIFA e seus bugs, tudo certo, FIFA sendo FIFA. E chegamos na grande final. Já o seu Manchester United, vamos lá. Entrou na fase 3 e eliminou nada mais, nada menos que o Chelsea por 4x1. Foi para a fase 4. Na fase 4, o Manchester acabou eliminando o Overhampton nos pênaltis por 5x4. E aí, quarta de finais, tirou o Sunderland por 2x1. Semifinal, tirou o Tottenham nos pênaltis. E agora temos aí um grande reencontro com o Manchester. Lembrando que o Manchester está muito bem aqui na Premier League, né? Eles estão em segundo só atrás do Liverpool. E a gente perdeu dois jogos para eles nessa temporada pela Premier League. Ou seja, tem tudo para ser uma grande final. Nosso time está 100%. É importante que a gente tenha a volta aqui do Aribô, que tinha sido suspenso no último jogo. Então, Aribô vai titular com certeza. Na artilharia da Carval Cup, a gente tem o Touré. Ele tem 5 gols e é o artilheiro isolado aqui da Copa. Já na assistência, temos Van Bergen, isolado com 4 assistências. Esse episódio vai ser um episódio especial da final. Então, o que eu vou fazer aqui diferente? A gente vai aumentar o tempo da partida. Vai ser a única coisa diferente, ok? Vai ser um episódio focado nessa grande final. Vamos botar aqui 7 minutos. Vamos para o jogo. Uniforme vai ser assim mesmo. Está dizendo que é a nossa casa, mas acredito que seja um campo neutro. No Wembley Stadium. E vamos para o jogo. E vamos para a grande final. Yoshi contra a Manchester. Uma das grandes rivalidades aí do nosso time ultimamente, né? Ih, que bolão. Van Bergen. Faz cruzamento, tira ali a zaga. Olha o Pogba. Tocou bem. O time vai fazendo tabela difícil de parar. Sancho. Está sem saída. Driblou. Tocou atrás. Vem a batida. Pegou no Nijica. Vamos embora. Não, saiu errado. Jadon deu o bote errado na bola. Fica com a bola lá o Rashford. Jadon. Tira dali. Isso aí. E agora, Toure. Vai tentar escapar. Tentou o tapa. Brigou. Ficou com eles. Que isso, mano. Que partida do Manchester, hein? Olha isso, velho. Que partida do Manchester até o momento. Saída sensacional. Chegou. Chegou isso. Opa! O Sancho levantou. O juiz vai expulsar. Expulsa o Sancho. A torcida fica pistola. Mano, o Caboret alugou ali um apartamento inteiro na cabeça do Sancho. Quem tinha roubado a bola dele. Ele ficou nervoso pela forma que a gente roubou a bola. E deu um carrinho por trás. O juiz não aliviou. Não achei que foi para vermelho. Seu juizão achou. E agora o Sancho pode atrapalhar aí o time do Manchester. Vamos ver como é que vai ser. E como é que o time deles vão reagir a isso. E olha o Caboret. Tocou bem. Touret. Traz. Bate. Travado. Me indica bem. O juiz achou uma falta. Não foi nada. Não foi nada não, hein? Foi nada ali, mano. Tudo bem. Se o som deles está ótimo já, né? Lá vem o Bruno Fernandes. Pensei que tinha sido o gol, tá? Que alívio que essa bola foi para fora. Olha a batida do Bruno Fernandes. A barreira não pulou. Caramba. Passou muito perto, mano. Boa bola. Caboret. Cruzamento. Um baldeque foi testar para fora. Não alivia para ele, não. Isso. Ih, rapaz. O cara ficou com a bola ainda. Agora o Fred saiu mal. Olha o Touret. Já abriu lá para o Baldé. O Baldé é rápido. Bota na frente. Se manda Baldé. Tem a chance. Dá o tapinho. Ele perde. O contra-ataque foi fatal, mano. Era para ter sido o gol. Que bola para o Ashford. Brinton pegou. Voltou para o Ashford. Passa na frente do gol. Tá maluco. Nem parece que eles estão com a menos. Olha o passe do Jayden agora. Ih, o juiz vai expulsar. O juiz expulsou. Não teve animação. O juiz expulsou o nosso. Jayden foi expulso. Nem apareceu animação. Olha lá. Que mancada. Estava na cara que ele ia... Que ele ia arregar, né, mano. Ele errou para o Manchester. Agora ele erra. Para a gente, né. Errou a favor de cada time. Robertoni. Vamos embora. Vamos embora. Encarou. Ganhou. Encarou. Ganhou. Robertoni. Tem o Van Bergen. Bola para o Van Bergen. Bateu. Pegou. Goleiro. Rebote. Gol. Robertoni, não. Van Bergen. O nosso holandês marca. Holandês voador brabo. A torcida faz a festa. Num contra-ataque muito rápido. Encaixou. Ó. Pegou a primeira. E aí, ele foi esperto, né. Meteu o pezão ali. E o juiz deu gol contra, inclusive. Gol contra do Alaba. Olha que perigo. Olha que perigo. Está valendo o Rashford. Fechou dois em cima dele. O toque atrás. Bruno Fernandes acha espaço. Um chute na trave. Saiu errado. Saiu errado. Aberto. Nossa senhora. Ele deu um chute indefensável, né. A gente saiu errado aí. O Nidica passou errado. Para puxar o contra-ataque. E agora... Olha o Brenton. Três horas depois deu um pulo para frente. Nada a ver. Tudo igual na final. O Manchester empata. E lá vem o time já. Bola para o Toure. Tira o Baile. Descanteia para os caras. Van Bergen. Tirou. Vai acabar, né. Tenta um lançamento ainda. Fred foi bem. Final de primeiro tempo. Movimentado. O Manchester com a menos por mais tempo, né. Mesmo assim, controlou a partida, mano. Vamos para o segundo tempo. Sem mudança. A parada é que a gente não conseguiu jogar no primeiro tempo. Mesmo quando a gente estava com um a mais. O time não jogou. Simplesmente, eles ficaram com a bola o tempo todo. A gente conseguiu fazer um gol no contra-ataque. Perdemos outro gol no contra-ataque também. Mas não conseguimos jogar, mano. Não conseguimos se impor, né. Impressionante. Lá vem os caras. Driblado aqui o Cabo Re. Está parando com isso aí, mano. Isso aí fora, pô. Jogado do time agora. Bola para o Van Bergen. Não foi tão bom, mas o Van Bergen foi muito bem. Estava esperto o Van Bergen. Não tem ninguém na área. Vem o Van Bergen. Fez a finta. Ajeitou. Bola chega no Roberto. E o chute. Henderson. Ao meio passando. Didi que está na bola. Ele errou no primeiro gol do Manchester. Vai atrás do Pogba. Que bolão, mano. Olha os caras passando, Branton. Olha o chute na trave. Voltou para eles. É gol do Manchester. Rashford vira a partida. Caramba, velho. Não é possível, mano. A gente errou de novo lá. O Balder agora errou. É fatal. Errar contra o Manchester é fatal. Dois a um para os caras. Olha o Pogba. Vai entrar na área. Ninguém consegue chegar. Mano, não dá para dar bote. Não dá para fazer nada. Qualquer coisa que eu faço, eles tocam a bola rápida. É uma tabela muito rápida. Impossível. Olha. Sobrou para os caras. Que isso, velho. Essa é a nossa chance. Opa. Se manda. Cruzamento para fazer. Bateu. Gol. Van Bergen de novo. Na verdade, o primeiro foi o contra. Mas de novo participando. Agora o Balder foi bem, hein. O Balder foi muito bem. O Van Bergen chegou batendo. O Henderson quase salva. Tudo igual. É a única forma de a gente conseguir jogar contra o Manchester nesse contra-ataque aí, velho. Porque os caras estão jogando demais, mano. Os caras estão jogando demais. São inspiradíssimos. É tudo passe de primeira lá na frente da área. Tudo triangulização impossível de parar. Chute forte. Paulada no ângulo o tempo todo. Goleiro que se vira, mano. O Brenton está salvando um pouco também. Olha isso. Quando a gente rouba a bola, tem esse azar aí. Aí é a nossa jogada. Aí é a nossa jogada. Balder. Dominou mal. Dominou mal. Tenta o cruzamento. Vem o Van Bergen por trás da zaga. Alex Telles tira. Olha que nossa. Valder. Tenta escapar aqui. O marcador veio atrás dele, mano. Ele embalançou. O cara não desgrudou. Impressionante. Ô, louco. O que é isso? Vem sem freio, mano. Ah, agora esquece. Está impedido a sorte. Parece o lance de pés, mano. Isso ali. Quando você passa, no pés acontece isso também. Simplesmente o seu jogador, ele esquece que está jogando futebol. Ele desliga. A gente consegue segurar um pouco a bola. Boa bola. Boa jogada. Balder vai para cima. Consegue escapar. Tem o Van Bergen. Van Bergen dominou. Não. Ele tinha que ter dominado a bola, mano. Saiu mal. O time deles é uma cansada. Hum, muito forte, mano. O time deles cansou, velho. Lá vem os caras. Cristiano Ronaldo entrou. Ih, que bolão que ele deu aqui. Quase deu certo. Boa. O Bertone. Van Bergen vai partir pela ponta. Bola para ele. Na velocidade. Vem o Van Bergen. Traz para o meio. Linda jogada. Vem o Van Bergen. Fez mais uma finta. Perdeu. 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 Aribô. Segura. Espera o Balder da opção. O Balder demorou. Apareceu aqui o Nidica. Tocou no Balder. O Balder joga na linha de fundo. Adiantou demais. Olha o Cristiano. Mais uma bola que ele perdeu. Vai acabar a partilha. Balder. Errou o passe. Era por fora o passe. Mano, não vamos tomar gol no último minuto, pelo amor de Deus. Isso. Final de jogo. Eu acho que vamos para a prorrogação, hein. Que partida doida. Bom. O Manchester cansou pra caramba no segundo tempo, mas a gente não conseguiu aproveitar. Tanto é que o poste de bola ali, ó. Caiu muito. Ele estava com mais porcentagem no primeiro tempo. Eu logo vi, mano. Eles estavam jogando, tipo, em um ritmo muito pesado, né. Então o time deles cansou. Vamos ver como é que vai ser na prorrogação isso. Entrou Silva, hein. Saiu. O Aribô. Entrou Silva e também entrou o Collins na lateral esquerda. Tá aqui, ó. Olha o Silva. Já escapa. Vai o Silva. Ele bate bem. Henderson. Toré brigou. Bola deles. Vem cá, Bore. Van Bergen. Bolão pro Toré. Domina. Bateu. Gol. Toré marca. O artilheiro faz. Uma enfiada de bola do Van Bergen. Sensacional, velho. Você é maluquete. Ó. O tapa que ele deu. O Toré domina. E com a esquerda ele tira do Henderson. Aos 98. 3x2. Que jogo, mano. O time deles ainda não conseguiu jogar. O que jogou no primeiro tempo. Essa é a verdade. Eles vão tocando a bola. Ó o Royce. Já joga aqui. Tabela rápida. Não deixa ele bater, não. Tem que fechar, pô. Tem que fechar. Tem que fechar. Gol do Fred. Tudo igual. Que jogo é esse? A gente correndo que tem um maluco marcando, ó. Pô. Ele é... Não dá pra dar bobeira. 3x3. Tudo igual de novo. Redford, bota na frente. Caboret. Cruzamento. Tem que tirar daí. Ai, mano. Tirou no... Que isso, mano. Esse jogo é maluco, mano. Esse jogo é doido, velho. Descanteio. Vai acabar o primeiro tempo da prorrogação. 3x3. 3x3. Tudo igual. Bamberim tirou do jeito que deu. E vamos pro segundo tempo. Meu Fred toca no meio. Chute do Pogba. Que isso. Porra, não fiz isso não, filho. Esse jogo é maluco. Vamos embora. Balder. Escapa aqui. Toca no Collins. Collins devolve pro Balder. Vai encarar a marcação. Chegou bem aqui o Ambe saca. Bem demais. Olha o tapa. Que bolão. Rashford. Na trave. Que doideira. O time deles voltou bem. Olha o Silva. Linda a bola aqui pro Sangue. Entrou agora pra dar mais velocidade. Tenta a finta. Faz a finta, não. Perdeu a bola. Boa bola. Silva. Abriu bem. Do Caborê. Cruzamento pro Collins. Milagre do Henderson. Milagre. Que isso. Escanteio. Indica na bola. Pra fora. Olha o Alexandre chegando. Tô pra trás. Cristiano. Tem muita marcação. Ele fez o passeio em Pogba. Explodiu. Time tenta escapar. Tourette. Tá meio que sozinho. Segura. Abriu no Sangue. Boa bola. Alguém tem que vir comigo. Sangue se manda. Vai ter que puxar o chute, filho. Se garante. Se garante. Pra fora. Doni aí querendo que vá pros pênaltis. Pode ter certeza, mano. Ou que a gente tome um gol no último minuto. Também tá com cara disso. Ó. O que eu tô falando. Já passou do tempo. Impossível de parar os caras. Tá impedido. Tá impedido. E vamos pros pênaltis. Final nos pênaltis. Eles querem matar a gente do coração, cara. Tourette o primeiro. Vai, Tourette. Bateu. Garantiu. Lembre-se que ele é pegador de pênalti. Cristiano Ronaldo. Bateu bem. Balde. Boa, Baldezinho. Rashford. Bateu. Pegou o Brenton. Eu falei. Ele é catador de pênaltis. Agora temos o sangue. Bateu. Hum. Bate mais em cima, hein, FIFA. Mas tudo bem. Pogba. Ó o Brenton. Provoca. Eita lasqueira. Bateu bem demais. E o Suf. Na garantia. Agora é o Alabar. Bateu bem. Bateu bem. Silva. Putz. Pegou bem também, né? Pegou bem o Henderson. Agora o Royce. Tá com a faixa de capitão. Vem o Royce. Bateu pra fora. Que isso, mano. Zagueirão. Vai meter o pé. Boa. Já pensou se perde? É o Fred, mano. Olha a torcida tensa. Fred. Lá vem. A batida. Ele isolou. Ele isolou. Acabou. E o XFC é bicampeão da Carabao Cup. Fred chuta na lua. E o time conquista as taças de novo em cima do Manchester. Impressionante que a gente não conseguiu vencer o Manchester essa temporada. Foi nos pênaltis, né? Na partida aí rolando, a gente não venceu. Empatamos. 3x3. 3x3. 4x3 no pênalti. 3x3 aí na partida. E o XFC campeão da Carabao Cup. Vamos ver agora a festa. Vamos ver agora. Amém. Tá aí, rapaziada. Conquistamos novamente Carabao Cup. Foi um jogo muito pesado. O Manchester jogou melhor que a gente. Segundo tempo a gente jogou melhor. Primeiro tempo eles destruíram. É verdade. Mas levamos, tá? E não tem descanso só. Tem Copa agora, mas isso fica para o próximo episódio. Melhor jogador aqui da Carabao Cup foi o Armstrong, do Sol Hampton. Yoshi FC campeão. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui interessante. O Toure foi o artilheiro isolado com 6 gols. E o Van Bergen ficou na assistência também com 5 assistências. Esses aí foram destaques do nosso time. E é isso, mano. Vamos ficar por aqui. Próximo episódio continuamos a aventura aí do Yoshi FC, tá? Agora campeões, né? Bicampeões, é verdade, da Carabao Cup. Tamo junto e até mais.